Dá palhinhas de alguns dos seus personagens aqui. Saulo Laranjeira, venha pra cá! Ô Saulo, você estreou como cantor, né? As duas coisas. O teatro sempre teve também muito presente. Desde pequenininho, cantava, interpretava. As duas coisas juntas. É tanto que hoje o meu espetáculo sempre tem a poesia, a música e o humor sempre juntos, João. Esse é o meu jeito. Sei, mas por exemplo, em programa, que eu me lembro, se eu não me engano, a primeira coisa que eu vi você fazendo foi com o Boldrin e o Lima, como é que chamava? Som Brasil. Som Brasil, exatamente. É. E já, nesse período, eu já cantava e interpretava já os personagens e tal, os personagens mais na linha regional, eu já fazia isso, né, nesse período. Mas tem uma coisa, ô Saulo, que maluquice é essa que você fez com os teus óculos? Que as palhinhas de segurar aqui, tá virado pra dentro. Como é que é isso? Agora que eu tô notando, viu, João? Deixa eu ver, empresta aqui, vai, tira. Pronto. Agora já está, já está arrumadinho. Não, tá uma porcaria. É isso. Peraí. Porque o engraçado é que ele tá no meio do olho. É. Você não tava vendo uma coisa estranha no meio das coisas, não? Olha que maluquice. Se você me permitir, eu vou dar uma quebrada nele. Isso. É uma tarde. Agora sim. Eu tô vendo uma coisa estranha no meio do olho dele. É aquela coisinha. Pronto. Agora sim. Tá imundo, mas tá no lugar. Agora vamos dar uma limpadinha. Tem que ser no capricho isso. Pronto. Agora aqui. Assim. E sumiu agora aquele bicho estranho que tava no meio da tua pupila. Isso. Agora deixa ele aí tranquilo, sossegado. Você não precisa. Nem precisa. Pode trabalhar lá. Nem precisa de óculos. Você. E você era bem magrinho, né? Eu me lembro. Magrinho, magrinho. Cabeludo. Cabeludo. Cabelo batia aqui já naquela época. Ficava fácil pra mim fazer alguns personagens, né? Hoje a gente tem que usar o chapeuzinho, uma coisinha e outra e tal. Mas olha, eu acho que você... Você nem precisava usar os adereços. Porque eu acho que você passa... Quando você começa a fazer os tipos, a imagem do personagem vem assim à frente. Você imagina tudo aquilo que falta. É, é tanto que nesse período aí do Boldrin, do Lima Duarte, eu fazia os personagens vestidos de branco. Eu não usava adereço nenhum. Dava uma voltinha, né? É. E chamava o personagem. Ele vinha, eu me divertia com eles também. Me emocionava muito com os personagens. São hilários e tal. Mas tem esse compromisso de levar as pessoas à reflexão, de um jeito mais poético e tal. É meu jeito, né? Eu sou aquele mineirinho apaixonado, emocionado. E aí agora não. Mas de um tempo pra cá eu resolvi colocar os adereços. Eu acho que até mesmo por causa da carequinha mesmo. Por que carequinha? Não chega a ser carequinha. É, mas isso... É, é... É pouco cabelo, digamos assim. Olha só, o... Há quanto tempo a arrumação está no ar? É, o nosso programa é um projeto, um projeto de vida, um projeto de vida artística também, pra mim, muito importante e fundamental na minha vida. Jô, tem 17 anos, a gente começou na rede educativa, estamos ainda no ar. E é um programa que tem um reconhecimento da sociedade mineira muito legal. É muito interessante. Hoje, a gente, com o know-how que a gente foi tendo durante o período dele no ar, a gente foi criando a estrutura de fazer um programa de variedades, onde não tem só a música popular brasileira, que a gente procura divulgar bastante, mas a gente procura também mostrar aquele momento dos causos mineiros, a história, aquele clima bem descontraído, também o humor, também as questões ecológicas e turísticas de Minas, que são muitas e tal. Então, virou um programa, assim, que a gente procura mostrar um pouco de mineridade, de brasilidade, mexer um pouco com a autoestima das pessoas. E tem um quadro muito interessante que se chama Notícia Boa. É um quadro que a gente procura fazer um registro de um evento, um projeto feito por uma instituição, uma empresa ou alguém isoladamente, para com a sociedade, principalmente para com os jovens e tal. Uma atitude nobre que a sociedade tem, a gente vai lá, registra isso e tal. Então, o nosso programa mostra realmente o lado positivo, o lado otimista mesmo, que é possível a gente conviver com coisas boas e tal. Quem sabe isso flui, flui uma energia boa e que possa fazer um contraponto a essa coisa terrível e cruel que acontece hoje no mundo, né, João? Perfeito. E você, bom, aqui tem informações para shows e caravanas. Tem um site, né, que é tudo junto, saulolaranjeira.com.br. Como é que é essa coisa de caravanas? Ah, é um projetinho também maravilhoso, que é fruto do programa, né? O Arthur Moreira Lima fez uma carreta palco, viajou pelo São Francisco, e nós estamos viajando pela Estrada Real, que é um empreendimento turístico, um dos maiores do mundo hoje, feito pelo nosso governador Aécio. E é uma caravana que se transforma em palco, ela tem o cenário do nosso programa, o programa com a ação, né? E a gente costuma dizer, é cultura sobre rodas, né? O nosso jeito de mostrar a arte da nossa gente. Então, eu faço o meu show, faço o meu espetáculo, a gente mostra também os valores musicais e teatrais da região que a gente esteja fazendo a caravana. Levamos outros convidados também. E a gente está viajando pela Estrada Real, viajando agora por outros municípios também, não só da Estrada Real, com apoio da Petrobras, que é o nosso patrocinador agora também. Então, a gente está muito contente, muito feliz. É um sonho que a gente está realizando, viajando por Minas com essa caravana. Agora, o Saulo, você sempre pensou em ser artista ou você já tinha imaginado outra coisa para a sua vida? Sempre, João. É? Sempre, sempre. Pequenininho, quando acontecia na minha cidade a chegada de um circo, por exemplo, eu chegava em casa e procurava mostrar do meu... Você sempre foi isso que você ia ser? Sempre, sempre. E o Laranjeira não é nome, não é o seu nome? Não. O Laranjeira é de um centro de cultura que eu tive em São Paulo. Eu morei em São Paulo, 17 anos, atualmente moro em Belo Horizonte, e chamava Fulô da Laranjeira, ali na Alameda Santos. E nós tivemos esse ponto de encontro de artistas como Renato Teixeira, como Almi Sater, Renato Andrade, nosso querido Guinteto Violado, Elomar, Xangai, essa turma de Geraldinho Azevedo, essa turma toda. Era um ambiente dessa cultura regional, desses companheirinhos todos. E ali foi onde eu plantei a minha carreira, fiz as minhas amizades, me certifiquei realmente que eu sou um artista voltado para mostrar a cultura regional, que eu tenho facilidade de absorver isso, de me emocionar com isso, e de se me tornar um artista verdadeiro, mostrando a cultura regional da forma que eu vejo. Porque é muito bonito a gente filtrar da zona rural, do homem simples, do campo, aquela filosofia popular, aquele muito enriquecedor, é muito inquietante, é muito instigante a gente poder ver de perto aquela gente falando aquelas coisas, que a gente que lê tanto, que viaja tanto, que vê a cultura de elite, apurada, sofisticada e tal, e de repente você pega uma coisa assim, de uma maneira simples, e que nos emocione, que nos preenche, que engrandece a cultura brasileira. Quando eu descobri isso, João, aí mais do que nunca eu fiquei muito fascinado em ser um porta-voz mesmo da cultura regional do meu jeito. Então eu quero ver alguns personagens teus agora, vamos ver, posso dar uma ordem aqui? Pode. Em seguida, a velhinha benzedeira, que se eu não me engano, é uma personagem baseada em alguém que existiu. Que eu conheci, que eu conheci, ela foi assim, digamos, uma boba da curte, porque grandes personalidades políticas, como o Justelino Kubitschek, quando chegava lá na nossa região, no Vale de Quichoné, era filho do Vale de Quichoné, Pedra Azul. Ele chegava lá e procurava logo, cadê a velhinha Messina e tal, porque ela conta as historinhas dela, era benz, era brinca. E foi o meu primeiro personagem, e por intermédio dela, sem dúvida alguma, eu fiquei mais sensível à cultura regional. Velhinha Messina. Eita, meus amores, olha eu aqui. Eita, olha que gordinho, bonitinho. Eita, meus amores, meus encantos, olha os peitinhos da velha, acabou tudo. Acabou os cajuzinhos doces. Quando eu era mocinha, era duas mangas rosas. Podia chupar no pé. Eita, meu filho, quem te botou, quebrante o iade, é uma mulher, nos poderes de Deus, a Virgem Maria, nervuridido, desconjuntada, espiniela caída, vai dando sustança, vai a levantando, vai dando força, vai dando força, vai a levantando, vai a levantar e a levantar e a levantar. Jesus abençoa nós tudo. Ai, joguei, acabou. Agora o camponês velhinho lá, o Zé da Silva. Zé da Silva. Zé da Silva. Ele é um personagem rosiano, assim, meio da linha do Guimarães Rosa. Sim. Que é um personagem que eu prezo muito. Eu gosto muito dele. Eita. Eu aqui vivo. Eita, Jô. Eita, que saudade daqueles velhos ternos. Eita, que eu gostava de um rabozinho de saia. Mas hoje, a minha espada, que era de fogo, hoje é só a vinquinha d'água. Eu me chamo Zé da Silva. Pereira. Outro dia me perguntaram se eu já andava cansado de viver. Teve época que o pobre de mim me atrasava com o cimento. Eu ficava sem competência de querer viver. Tamanho sofrimento. O sertão me produz, a dispôs me engoliu, a dispôs me cuspiu do quente da boca. Eu fui endurecendo as pressas, mas sem nunca perder a ternura. Enquanto existiam os arvoreiros, as florestas, vírus e cervagem. Enquanto existia a mão boa para cuidar do couro da terra com amor, com alegria, com responsabilidade. Eu estou em limpa dessa terra, acreditando no futuro desse país. Vamos embora nós todos, nesses tempos escuros, engatinhando no escuro. A dor é como o relâmpago queimando as pontas de espinho. Assusta a gente no escuro, mas alumeia, alumeia, alumeia os caminhos. Alumeia os caminhos, os caminhos, os caminhos, os caminhos. Agora, é uma homenagem aos políticos. Como é o nome, João Plenário? Como é que é o João Plenário? Ai, Nilo, dá a gravata dele aqui. Estou aqui, estou aqui à sua disposição, o seu escravo. O homem que trabalha debaixo de sol e de chuva para ver esse Brasil crescer. Porque, na verdade, João, o que nós temos realmente de colocar... Eu até digo isso no Congresso, o pessoal... Ah, porque eu... Não é, porque eu... Não é verdade? Nós temos o... O gabineiro, eu estou no Tim do Botão, bingo do... Pingo dos companheiros, bingo do Botão. Ele tira assim... Ah, 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 o do... Revertendo o seu compromisso, tendo o seu combo nobre. Revertendo a posição, me acoma o... Então é isso, eu digo isso com toda a clareza, com toda a sociedade. É a responsabilidade que eu tenho aos compromissos. Eu sou um homem sério, eu não aguento mais andar na rua e as pessoas que estão lá, lá o ladrão, lá o ladrão. O que é isso? Autoridade pública. Deputado, o que é isso? Ah, porque outro dia a imprensa chegar em cima de mim, deputado, o senhor comprou um avião. Como é que eu vou comprar um avião? Ah, mas o senhor tem um jatinho lá no aeroporto? Não, tem, eu tenho. Eu não tenho um não, tem um dois, mas eu não comprei, eu achei. Esse aviãozinho eu achei na Amazônia. Estava na Amazônia, só fazendo a clareza, contra a ponta, contra a ponta, contra a ponta. Quando eu vejo, esse senhor estava com um aviãozinho ferrujado. Eu falei, rapaz, aviãozinho aqui. Estava eu e Fernandinho. Eu falei, Beira Mar, você está vendo o que eu estou vendo? Botamos gasolina e... Eu sou um homem que digo a verdade e dou a quem doer. A semana passada estava em Piracicaba e o povo brasileiro precisa saber da verdade. Eu gritei alto e bom som. Vocês querem leite? Caramos! Querem leite? Casem com mulher peituda. Porque a situação real está difícil. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para mostrar o documento. Eu trabalho com documento. Vou mostrar para você. Vou mostrar para você, Jô Suárez. Vou mostrar para você. Eu tenho um plano, um projeto maravilhoso, que é tirar os menores abandonados das ruas desse país. Toda criança que vier na rua vai para a calçada imediatamente. Tem um plano de saúde maravilhoso, que é toda mulher que engravidar acima de 80 anos terá internação gratuita. Isso aí pode... Então, eu sou um homem que digo a verdade. Eu sou um homem que trabalha com a verdade. A, 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 a... Maravilha. Que ele é metaleiro. Ixi, meu pai. Que ele é metal. E aí, Josneira, como é que é? Tô muito doido. Eu vou de vergonha, você gosta de música brasileira. Música brasileira é um atraso. A pessoa tá cantando, tá todo mundo entendendo o que a pessoa tá falando. Eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha. Meu amor, não vai embora, então vai, se lasca a balança. Pensa em mim, dá só pra mim. Negócio é a música ingressa e mandar umas buchas doidas ao tamanho das bonecas, ao tamanho da criança. Jô, é o seguinte, eu queria falar um lance com você. É o lance que é o seguinte, não é religião não, é um lance aí que é psicologia pura. Eu e Zé Goiaba tão mandando esse barato aí, que é o seguinte. Você tem outro C dentro do C, não sei se você sabe disso. Destravar o C, dependendo do tamanho da boneca que você mandar, você destrava o C mesmo. Sai o C do C mesmo. Outro dia nós fomos fazer um showzinho no interior aí, cara. Eu e Zé Goiaba chegamos lá, nós perdemos aqueles atolê lá, estradinha de chão. Aí eu falei, bicho, e agora? Aí nós vimos caipirazinho na beira da estrada, esses caipiros horrorosos, feinhos demais, peleoso. Eu falei, ô fiura, onde é que fica a grambogola que nós estávamos perdidos? Ele falou, vambora, que ensina vocês lá em cima da serra. Aí nós fomos. Eles já goiaba mandando as bonecas com as buchas desse tamanho. Nós muito doidos, muito doidos. Quando as buchas ficavam pequenininhas, eu, hum, moitadinha, que bonitinha. Papai não vai deixar você sozinha, não. Papai não vai deixar você sozinha, não. Aí, bicho, quando chegamos no meio da serra, o velhinho mandando os paeirinhos dele, aí de repente o velhinho, acabou o meu cigarro. Vocês têm cigarro aí? Eu falei, mas chegou a hora de destravar isso, velho. Jô, eu fiz uma bucha desse tamanho, e botei o velho pra mamar. Falei, mama aí, horroroso, mama aí, e o velho, vai embora, velho. Daí a pouco o velho deu uma travada. Tem ciência nesse garro. O velho tava doido, bicho. Os olhos do velho tava travados e trincados, que nem uma brasa, bicho. Aí, quando chegou lá, eu falei, aí, velho, onde é que fica Gramagolo? Ele olhou pra mim e falou, eu sou Gramagolo. Uuuuuh! Eu queria, sabe o que eu queria agora, Sal? Uma, você tá me devendo um poema, né? Uma poesia do Ademar, não tem? Ademar de Pai. Do Ademar, é, do Ademar de Paiva. Ademar de Paiva. Dá pra mandar? Nosso querido Ademar, é um grande poeta, de poesia regional, e eu gosto muito desse estilo. Respeito muito o Boldrin, respeito...